Tremendo sucesso é o Bazar CTX de Natal, que é o maior da história. Maior da história e são 25 anos. Estamos fazendo o maior Natal da história para você presentear à vontade, àquele amigo secreto, à família. Apresentei a todo mundo porque está valendo a pena. Desde a camisa básica, camiseta, bermuda, inclusive a camisa. Essa aqui é maravilhosa, que custava R$ 249,90. Conta agora, Fulinho. R$ 159,90. Essa aqui também, olha, R$ 159,90. É um desconto muito grande para você aproveitar. Por isso que é o maior Bazar. Olha, calças. Olha, por exemplo, essa calça. R$ 199,90. Está por R$ 129,90. Olha, bolso cotelê, não. Tecido cotelê diferenciado. Esse aqui, bolso faca, cotelê também diferenciado. Então, vou repetir. R$ 129,90. R$ 129,90. Com essa qualidade, é só no Bazar CTX de Natal. Anote os endereços. Santana, Santandré, Moema, Total Pé e Tucurumi. Então, aproveite que é para renovar o armário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.